Nicho de marketing digital está saturado. Você já ouviu falar sobre isso? Muitos dos inscritos do meu canal vêm falar comigo no WhatsApp ou deixam comentários no meu próprio vídeo aí e eu verifico que muitos deles comentam que se está saturado esse nicho ou até mesmo muitos confirmam que esse nicho está saturado. Mas será que realmente isso é verdade? Eu não sei se você observou no começo desse meu vídeo, na thumbnail, na miniatura, você viu que tem um carro vermelho ali atrás. Esse carro vermelho vai provar para você que esse nicho não está saturado. Se você quer saber mais sobre isso, fica até o final desse vídeo e você vai saber o porquê não está saturado. Para comprovar para você uma das primeiras provas que eu quero deixar para você, você chega em 100 pessoas do seu convívio mesmo ou até mesmo para qualquer desconhecido aí, se você vai numa cafeteria, pergunta para ela lá, chega nela e fala assim Você já ouviu falar sobre marketing digital? E fala para ela explicar o que significa isso. Algumas vão saber, explicar um pouquinho, falar que marketing digital é alguma coisa sobre vendas, sobre fazer marketing, algo do tipo. E muitas delas não vão saber o que significa marketing digital. Então essa é uma das primeiras provas que você pode verificar que o marketing digital não está saturado, que muitas dessas pessoas nem sabem ao menos o que significa marketing digital. E uma outra prova também significa que os meus lucros da minha empresa de marketing digital aí, ele acabou crescendo a cada dia. Cada dia que passa aí ele cresce e vende muito mais. Não somente da parte de marketing digital, mas sim da parte de marketing afiliados, como produtor. Então assim, esse nicho de marketing digital a cada dia cresce. A procura dele cada dia cresce. Porque, como eu falei para você, a maioria dessas pessoas aí de 100 pessoas, se eu não me engano, 99% vai falar aí que não sabe o que significa marketing digital. Ou seja, de 100 pessoas, 9 pessoas não sabem o que significa marketing digital. Na verdade, o marketing digital, muitas pessoas não sabem como trabalhar com ele. Muitos falam assim, ah, essas pessoas aí que estão dentro desse nicho aí de marketing digital, só os que são top player aí é o que vende. Na verdade não é, tá? Na verdade, existe posicionamento. Se você souber posicionar os seus vídeos, seja independente qual seja o nicho, seja emagrecimento, marketing digital, sei lá, drone, sei lá, alguma coisa que você queira trabalhar, se você souber posicionar esse vídeo aí, referente a qualquer tipo de assunto, de qualquer nicho, com certeza você vai saber falar e posicionar o seu vídeo, e assim a pessoa vai acabar encontrando o seu vídeo, ou até mesmo se você faz alguma coisa de artigo de blog, mini site ou algo do tipo, você consegue posicionar no Google e assim a pessoa te acha e acaba comprando com o seu link de afiliado. Então, na verdade, não significa que aquele top player é o que mais vai vender em determinado nicho, mas na verdade o que vai fazer a diferença é o posicionamento do seu vídeo ou do seu mini site na internet. No começo do vídeo eu falei pra você se você viu algum carro vermelho lá na Thumbnail. Então, nesse vídeo eu vou comprovar pra você que realmente esse carro vermelho vai comprovar que o marketing digital não está saturado. Bom, o carro vermelho, se você já observou, né, você já colocou na sua mente o carro vermelho, a partir de hoje você vai começar a andar pela rua e você vai começar a ver vários carros vermelhos. Atualmente, o carro vermelho não está na moda aí, já teve uma época aí que muitas pessoas compravam o carro vermelho, só que hoje, se eu não me engano, é mais prata e branco ou preto, essas cores aí que a maioria das pessoas compram nas concessionárias. Só que a partir de hoje você vai verificar que você vai ver um monte de carro vermelho no carro. Não que seja modinha, na verdade, essa modinha não voltou. Na verdade, é porque você colocou na sua mente que esse carro vermelho, as cores, né, na verdade, dentre várias, o vermelho é que você vai mais observar. Então, isso, trazendo dentro do marketing de afiliados, dentro do marketing digital, você vai verificar que, se você colocou algo na sua mente, você vai começar a pesquisar sobre ele, você vai começar a ver mais sobre isso, você vai começar a notar mais sobre esse determinado assunto. Então, por isso que, até mesmo, uma das técnicas de remarketing, né, que é chamado, que a pessoa acaba mostrando mais pra você, na verdade, o Google, o Facebook, ele acaba mostrando mais pra você as determinadas coisas que, por exemplo, marketing digital, ganhar dinheiro pela internet, essas outras coisas, que ele vai acabar mostrando muito mais do que outras coisas. Que, por exemplo, se você procurar carro vermelho no YouTube, lá, é, sei lá, vamos colocar aqui uma marca aqui, Onix Vermelho, você vai começar a procurar sobre esse assunto, você vai achar vários assuntos, sendo ele no YouTube, no Google, e assim, o próprio Google, e também o Facebook, ele vai fazer uma técnica chamada remarketing, ele vai mostrar muito pra você esse tipo de carro vermelho, seja ele, Onix, ou qualquer outro tipo de carro. E você também vai colocar na sua mente porque você estava procurando esse assunto. Então, essa é uma das provas mais fortes de que o marketing digital, na verdade, é uma certa ilusão de que está saturado. Na verdade, são pessoas, né, que, afiliados ou produtores, que fazem essa técnica de remarketing, né, ou até mesmo, você mesmo se boicota, digamos assim, né, se sabota, pensando que isso está saturado ou que isso não dá mais certo, mas que, na verdade, pessoal, não está nem começando aqui no Brasil. Se você procurar 100 pessoas, como eu falei no começo do vídeo aí, e perguntar pra essas 100 pessoas, praticamente 99 dessas pessoas aí, nem sabe explicar o que realmente é marketing digital. Então, na verdade, eu comprovei pra você que, realmente, esse nicho está somente começando. Se você acha que isso está saturado, lá nos Estados Unidos, quando está começando, na verdade, já começou faz tempo, né, lá, ali não está nem um pouco saturado. Existem milhares de pessoas ficando milionárias trabalhando como afiliado. Seja ela da Amazon, seja ela da Hotmart, não, né, porque lá não tem Hotmart. Muitas pessoas estão trabalhando com esse tipo de sites aí como afiliado e vendendo muito pela internet. Eu não, se eu não me engano, esse ClickPay aí, se eu não me engano, ele é de cliques, na verdade, mas existem pessoas indicando esse tipo de conteúdo para as pessoas, falando que ganham dinheiro pela internet como afiliado dessa plataforma. E também existem outras milhares aí pela internet. Se eu não me engano, uma das principais lá na internet é a Amazon. A Amazon vende demais lá. Pessoas estão ficando milionárias trabalhando com a Amazon, mas existem outras, muitas outras plataformas lá nos Estados Unidos, porque lá sim tem muita gente trabalhando como afiliado. Aqui no Brasil está apenas engatinhando. Então, aquelas primeiras pessoas que, na verdade, estarem entrando nesse mercado aí, que diz águas limpas aí, né, que, na verdade, estão explorando esse lugar aí, que está, na verdade, apenas começando, serão aquelas que irão lidar melhor. Então, se você está assistindo esse vídeo e pensa que está saturado, mas, na verdade, agora você viu esse vídeo, que, na verdade, eu comprovei para você que não está saturado, então comece hoje, imediatamente, a trabalhar nesse nicho, porque você vai se dar muito bem. Eu, na verdade, comecei há uns dois anos, mais de dois anos atrás, e hoje eu me dei muito bem nesse nicho. Na verdade, eu trabalho em outros nichos também. Eu já falei aqui no meu vídeo também que eu trabalho com canais no YouTube, mini-sites, e assim eu consigo posicionar os meus vídeos e também meus mini-sites e ganhar muito dinheiro pela internet. Então, se você está começando, está muito mais fácil. E a cada dia que passa nesse nicho de marketing digital, na verdade, vai acabar se profissionalizando. Muitas pessoas vão acabar criando uma certa complexidade, porque cada vez mais que pessoas entram no mercado, mais complexo fica. Então, se você entrar hoje, está menos complexo no dia de amanhã. Então, aqueles que realmente levarem a sério e não acharem que esse mercado está saturado, que, na verdade, está, mas está saturado de pessoas, desculpa a palavra, incompetentes, que não sabem trabalhar, ficam postando em grupos de Facebook e acham que isso é trabalho de marketing digital, que, na verdade, não é. Então, se você queira realmente começar e dar o seu primeiro passo realmente, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu treinamento, que você pode dar o seu primeiro passo e iniciar trabalhando com marketing de afiliados. Então, eu fico por aqui, espero que eu tenha solucionado essa questão de achar que o marketing de afiliados está saturado, mas, na verdade, não está. Então, se você gostou também desse vídeo, deixa seu like aí, que também vai ajudar o meu canal, ajuda muito mesmo e não custa nada para você. E, na verdade, também o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E para realmente mostrar 100% das notificações, é só você se inscrever no canal e ticar o sino cinza ao lado. Assim, você vai receber 100% das notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Bom, então eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.